Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos também começando aqui uma live, pra quem não sabe, todos os dias tá tendo live às 18h30 aqui no canal Se você gosta de live, continue aqui vendo a live, se você gosta de vídeo e live também, continue vendo os vídeos às 11h30 todos os dias aí no canal, demorou? Então vambora, hein? Começando mais um videozinho aqui com vocês, e é o seguinte Quem viu aí a jornada, tá ligado, da último dia aí, né, que deu ruim, tá ligado? Eu não sei porque eu tenho que essa pipa aqui ainda, mas aí tá com 4 mil A gente trabalhou, trabalhou, pegamos um tora pra caramba, tá ligado? Pegamos muita tora Mas mesmo assim, nós tá com 4 mil reais, mano, hoje, hoje não tem como, mano, hoje a gente tem que ganhar dinheiro, hoje tem que ganhar dinheiro Já tô acordando aqui de noite, mano, tá ligado? Porque deu uma cansada, mas nós vai de novo ali, vai pegar nossa bike Vamos fazer a parada, tio, cuidado com a mãe do Luiz Pô, meu bike, se não tiver aqui, eu tô ferrado, mano, tem que tá aqui minha bike, velho Ah, tá aí, mano, e esse empala, mano, eu vou vender esse carro, tio Pô, na moral, esse carro tá me deixando com raiva, mano Tipo assim, eu abri umas box e ele não era pra tá aqui, velho Eu vou vender esse carro aqui hoje, mano Vambora, vamos trabalhar, vamos trabalhar Vamos ver se a gente acha algumas pessoinhas aqui hoje também pra gente conversar Pra quem é vascaíno aí, ó, tá muito feliz hoje, hein Aí, vascaíno, força jovem aí, ó Belo time aí, ó, aí, carai Fala, irmão, calma aí, irmão, ó Ó, como é que você pega esse trompo aí de eletricista, mano? Então, aqui pro alto aqui, ó, que tu tem que pegar o emprego lá e depois tu pega o caminhão Então, mas aonde que tu pega o emprego do eletricista? Cadê? Cheguei, cheguei, mano Demorou, bora lá, bora lá, mano Ué, minha bike tá mais rápida Que isso, cara? Minha bike tá mais rápida? Minha bike tá mais rápida ainda, aí não Tem essa guaritinha aqui, ó Dentro da guarita, mano? É, tá no fundo dela aqui, ó Mano, naquele dia eu vim aqui e não tinha nada aqui, véi Tem que ter alguma coisa aqui, mano? Pior que é, pra mim, então... O calorão viste a roupa deles aqui, né? Onde, chão? Ixi, deve até contratando mais, não Salve, 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 irmão Salve, salve, salve Salve o Corinthians Dos campeão Não é isso, não? É Caralho, é nóis, né, não? Do nada, tá ligado, véi? Ih, perdeu uma rodinha Do nada aqui, fio Perdeu uma rodinha Eu vou cair Eita, daidão Calma aí, daidão Fica no carro lá que é melhor, fio Do nada, tio Esse cara é horroroso É muito bula, véi A gente testou alguns Alguns empregos ontem, né? E hoje nós vamos terminar de testar Eu gostei muito desse de caçador de tesouro Que eu gostei pra caramba E o lenhador, nós é perito em pegar tora Ainda tem que pegar mais, hein? Não precisa de pegar mais tora, mano Pra poder subir de level Eu quero ficar o melhor, tá ligado? No negócio de tora Ó, vamos aqui em pescar, ó Nesse emprego você irá Comprar sua vara de pesca preferida E ir até o pia pescar Você precisará ser forte e calmo Então, vamos lá Nós é forte e calmo, tá ligado? Vamos fazer isso Compre uma vara de pesca e vai no pia Pia aqui, ó Aí, é o pia lá, ó Lá no lugarzinho certinho O pessoal soltou nas pipas Os caramba, vamos lá Aí, ó Máfia azul, ó Máfia azul aí, ó Desde 1977 Aí, ó Cruzeirão, ó Quem é cruzeirão aí, ó Quem é cruzeirão aí, ó Cruzeirão tá aqui também, ó Tá presente, ó Aí, já tem o palhação aqui já Lá passando radinha Eita, caralho Já deu B.O. aqui, doidão? Eita, as meninas Estão se tretando ali, tio Ela tá se tretando ali, tio Não, não tem de nada não, tio Tentar roubar minha bike Já vou pegar o machado já, doidão Deixa eu chegar perto aqui Ó, a gente pode comprar uma vara simples Uma vara semiprofissional E também tem uma vara gigante Boa noite, boa noite E também tem uma vara Tá de boa, irmão, tá tranquilo, hein Machado na mão aí Machadão aí Eu sou madeireiro, pô Ah Pensei que você Pensei que você ia arrombar o bagulho da loja aí, tá ligado? Não, arromba de outro jeito, pô Tá doido aqui, não Porque essa loja aqui, você tá ligado que não vai dar pra fazer isso não, né, pai? Rapaz, já E tem que ver, hein, doidão Tem que ver isso aí, hein Você gosta de madeira, então? Eu gosto pra caralho Eu sou o perito Não dá pra ter uma conversa séria, não, né? Não dá, não, vai Eu sou o perito, perito, caralho Pode ir, vai lá, que eu tô no rank lá, pô Da história Ixi Ixi Posso não, mano? Tá no rank da Tora Exatamente, cara Pode ver lá que nós é profissional já em Tora Guardar aqui, Mataleta, vocês estão assustados com o machado, pô Foi mal, pô, calma aí Pô, deixa eu perguntar a vocês já Tô ligado, se tem cara aí que já pega na vara aí Como é, quantas varas tem que comprar? O NN pega Eu adoro Como é que é? Só uma, só uma, só uma Só uma varinha, só uma varinha Eu não tenho a visão da pescaria não, irmão Comprou isca também, isso que eu não preciso não, tá? Isso que eu preciso já não? Parece que as varas aí já tá vindo com isca Ah, tá ligado, é aquela assim, ah, pode crer, mano É, já tá vindo com isca, galera Tem uns peixinhos burros, tá ligado? Os caras acham que é de verdade, pô Esse de cabelinho verde, esse de cabelinho verde Ele falou assim que ele gosta de madeira Que isso, que isso, pô, não, não Só gosta de arrancar as Tora Gente, agora que eu vi que vocês estão vendendo uma revista de mulher pela... É, você já é? Ai, cara, é o que vende isso aí, é o que vende Pega a visão, e tá com as páginas tudo coladas já, tá ligado? Eita, pô, aí não, pô Eu gostei da rua, hein, pô Deixa quieta aí, pô, valeu, valeu aí, pô Pô, vocês querem vara não, irmão? Vocês querem vara não? Comprei... Ah, é que eu peguei muitas ali, véi Eu não, tô tranquilo Pô, eu comprei cinco varas igual um idiota, mano Achando que a vara ia quebrar alguma coisa, tá ligado? Comprei cinco varas, mano Agora a gente vai lá no pirro e vamos pescar De noite? De noite engana muito o peixe, tá ligado? O peixe fica achando que é peixe de verdade Aí já era Fala aí, pô, hein Suave Não tá assim, não tão querendo uma vara aí não, véi? Lá, e ele, cara? Não, pô, comprar uma vara, tá ligado? Tô vendo a vara, mano Mas, eis a questão, essa vara é grande ou ela é pequena? É a melhor que tem, irmão Na moral, ela é flexível E é bem maleável, tá ligado? Ela é grandona? É grande, é grande, tá, véi? Pô, e ela vem até com a parada na ponta, tá ligado? Na real, doidão É sério, cara Comprei a parada, tio Comprei e peguei muito, tá ligado? Na ponta, ela é... Na ponta, ela é larga, é? Na ponta, tem uma paradinha que chama outras paradas, tá ligado? Quatro varas já com os carros Mas tu aguenta quatro varas aí? Tô com cinco, irmão Ah, pai Tu é forte, hein? Caraca, o que que tá acontecendo ali, doidão? Falta quebrando ali, ói Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá pescar lá Que senão os peixes vão dormir, irmão Valeu, valeu É, vai lá E aí, véi? Que que houve com o cara aqui, véi? Sei lá, cheguei aqui Já tava aí deitadão, mano Esticado Que doideira, véi Caralho, quando o cara tá esmaiado no chão aqui, mano É mó doido isso aí, né não? É, né, vai ter feito Porque a procedência aí é doida, né não? Caralho, proceder é lento O processo é lento, né não? O bagulho é doido? Exatamente Porque se ele fosse importante, ele importaria, tá ligado? Exatamente, leidão Pega as coisas dele e mete o pé, leidão É isso aí, caralho Valeu Eu só dei papo de doido, mano Nada a ver isso, véi Vamos lá na frente, lá É aqui Ó, chegamos aqui no local de pesca Chega aqui no certinho, pá Ó E aí, o que que eu faço? Que isso, doidão? Que isso, mano? Como é que... Que? Como é que... O que que é, mano? Como é? Não tô entendendo nem nada O que que eu tenho que fazer aqui? Continue pescando E quando se cansar, vai no... Calma aí, mano Não tô entendendo nem nada O que que eu tenho que fazer aqui, cara? Ah, mas tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo Tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo Tô entendendo, tô entendendo Tô entendendo, tô entendendo Aê, caralho Peixe pescado, você pescou um pintado Escolha o que você deseja Levar, tem que levar Levar o pintado Ó, agora eu tô pegando o ninho Tô pegando o jeito, tô pegando o jeito, ó Nossa, mano Isso aqui é muito difícil, tá? Eu tô pegando o jeito, ó Aqui é pescador, né? Aí você tem que... Ó, ó Aquela freadinha A freadinha Aê A vara quebrou Olha aí, mano A vara quebrou Ainda bem que eu peguei mais aí Peguei um pintado, ó Ai Desce Ué, mas essa vara vem com defeito Não desce, não Só fica pra cima Desce, mano O negócio não... Desce, desgrama Desce, desce Minha vara não desce, cara Olha isso Ué, travou Travou Minha vara agora tá de boa Aí Ah, mano Aí não dá, não, velho Aí eu pesco o peixe e quebra, mano O que é esses peixes que tá aqui, cara? Já foi duas varas embora já, hein? Vambora, vambora Ó Boinha Ó, é, agora essa aqui tá mais flexível Agora eu consigo mais, ó Ai, ai Nossa, que eu pesquei de cara, mano Acho que quando você consegue pescar rápido Você pega um tubarão, eu acho Mano, que negócio difícil Calma, calma Aí O salmão O salmão é caro Não, o salmão é caro, mano O salmão tem que valer uma grana, calma Vai, vai Aí Pintado Mais um pintado Não, tô gostando aqui agora Agora eu tô pegando o jeito Tô pegando o jeito É, aqui são poucos, né, velho Eu já falei que eu sou pescador, né Ó Ó Ó Que isso Piraram o cu Não, não Tá pegando muito peixe agora, mano Muitos vão falar assim Caralho Você tá de hacker Não tô, não, velho Aqui é O cara que manja pegar em vara, fi O cara é melhor É bom, velho Na moral Quebrou Vamos pegar mais dois, ó Pegamos dois pintados Um salmão E um piraram o cu Vamos ver aqui quanto mais, hein Vai, vai, vai Vocês não fazem ideia de como isso aqui é difícil Mas você só tem que apertar W, tá ligado? Só tem que apertar W Mas isso aqui você tem que medir Quanto que Ó, vai quebrar minha vara Aí, mais um salmãozinho Tô gostando, doidão Eu não tenho que pegar mais vara, mano Tirar o cu Ai, mano Quando você pesca rápido Quebra, mano Reparou isso? Quando eu consigo pescar rápido Ele quebra Eu tenho mais uma vara, velho Essa é a única vara que eu tenho Vai, 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 vai Ó, tilápia Tilápia é muito barato, velho Mais um salmão Pra ganhar o dinheiro Quebrou Que isso, mano Quebrou a vara, velho Quebrou a minha vara, mano Ah não, ó Ó, consigo pegar Ó, tilápia Dois pintado Dois salmão E dois pirarucu Deixa eu ver Onde que eu tenho que vender Isso daqui Onde que vende? Não, vende aqui mesmo, cara Pô, pescar é muito bom, cara Ó, a gente gastou Oito vezes cinco Quarenta A gente gastou quatrocentos reais Pra comprar cinco vara Quanto que a gente vai ganhar Aqui agora, hein Vamos ver, vamos ver, hein Aí, caralho Valeu, irmão Tranquilo Toma aqui os peixes Toma aqui, ó Botei aí tudo certinho Pá Valeu, olha o salmão Quanto que vale Tem uns valores ali, ó Quanto que a gente ganhou Eu não sei Agora quebrou Ganhei nada, será, não Ganhei Tinha dois tipos de peixe Que eu ganhei quase Quinhentão, tá ligado É seiscentos e quarenta Seiscentos e quarenta Demorou, demorou A gente gastou quatrocentos Ganhou duzentos e quarenta reais Tem mais de vara, irmão? Vara não é tipo de mente Vocês entendem bem, irmão? De vara? Qual que fica? Qual que é melhor aqui? Aqui é tipo assim Minha vara, ela fica Às vezes, ela fica Só pra cima, tá ligado? Tá no nome, hein, né Hum? Acho que é profissional, né Eu só acho, né Você acha, irmão? Também, né Desculpa aí, mano Minha ignorância, tá ligado? Às vezes eu sou burro, né Pode querer, pô Deu pra perceber Se eu nem precisava falar Deu pra perceber Mas é a profissional, irmão Desculpa a minha ignorância aí, irmão De boa aí, de boa, mano Tranquilo É que às vezes eu não sei ler, tá ligado? Entendeu, irmão? Isso aí tem que ser muito burro, mano Pra você não saber Qual que é a vara certa, né Ah, porque eu não tive estudo, tá ligado? Dependendo da vara, irmão O peixe, ele fica Na hora que o peixe fica Você puxa, irmão A vara quebra Pode crer Você é profissional em vara, irmão? É, irmão Tem que ter testamento sobre as varas Pode crer Christian Fonseca Ferreira Superchat, dois reais Agora não ia almoçando o Tonhão É jantando o Tonhão Tá jantando eu, caralho, tio Pode crer, mano Muito obrigado pela ajuda aí, tá? Deus abençoe, amigo É nóis, mano Gente boa pra caralho Ajudou a gente a fazer ali, ó Pegar uma vara profissional Cadê a vara profissional, mano? Vara de pesca esportiva? Será que é? Não, não é Profissional, cem reais, ó Cem reais Vamos comprar dez? Tá, na concessionária VIP lá Eu peguei um card lá de 150 mil Eu quis ir colocar isso no banco? Cara, você tá na sua mão, é bom Senão os cavatinhos robóticos Tá aí, mas esse é o problema Eu não tô conseguindo colocar no banco Quer botar na minha mão? Não, venha, Paulo Ué, eu sou um banco, caralho Não, foi Essa cara com esse cabelo trançado Que isso, nada Oxi Ele acabou de pegar minha vara aqui agora O cara aqui, ó Vai ser o seguinte Me dá o dinheiro Que eu vou botar na minha conta E te transfiro Confia em mim, caralho Nem a pau, sai fora Você confia ou não confia em mim? Não, não confio não Eu acabei de chegar lá Daquela guerra maluca Lá da Rússia Lá com os poloneses lá Rússia e Polônia Fala o papo Rússia e Polônia Pode crer Tá ligado? Alguns caras tentaram botar Numa furada aí, né Falaram que se andar na areia da praia Acham algumas coisinhas aí Mas Tô ligado, tô ligado É, irmão Você tem que dar um jeito, tio Tem uns caras ali embaixo Eles estão ali perto de um carro Eles estão contratando uns caras Pra trabalhar num serviço Que eles estão falando Que estão pagando 10 mil A cada 20 minutos, mano Tá, porra Tem uns caras ali Um carro preto Se você descer a escada ali Vê uns dois caras Conversando um carro preto Estão contratando pra isso tudo? Isso tudo, tio Isso tudo Daqui a pouco eu vou pintar lá Só estão comprando umas paradinhas aqui, irmão Ah, tá, tô ligado Na verdade eu vou até lá agora Eu vou lá agora, tio Eu vou lá agora, filho Eu vou lá agora, tia doido Vambora, vambora, tia Vambora A gente faz o seguinte Vambora lá, vambora lá, Daniel Vambora lá, filho Os caras vão lá, Daniel Vou lá o caralho Deixa eu pegar minha vara aqui Vai pescar, Daniel Pô, virei informante Toda hora vai ficar me perguntando a parada Agora nós estamos com a vara melhor Nós estamos com a vara que nem aparece A vara invisível Se a vara não aparece Ela não tem como quebrar Vambora, hein Cadê? Vambora Essa aqui é da boa, hein Calma Desce, velho Às vezes ela fica pra cima pra sempre Aí Pegou o pintado A vara é sinistra Não preciso nem de deixar ela lá pra frente Filápia Nossa, essa aqui tá boa, hein Mas é muito bom de pesca, na moral O cara vai ter que aumentar a dificuldade Senão vai ficar muito pescador Quebrou É, eu acho que não dá em nada isso aqui, tá ligado? Não é assim não Foi, foi Tucunaré Tucunarézinho, pá A gente tem que anotar o valor de cada peixe, tá ligado? Ok, a gente já tem a média Salmão Salmão é caro É duzentão, já garantido, ó Já garantimos duzentão Quebrou a vara Tucunaré Olha, essa foi rápida, hein Na moral, recorde mundial de pesca, velho Aquela ali foi recorde, velho Que isso, mano Eu tava pescando muito rápido, cara Calma Olha lá, olha lá É hack, é hack É hack É hack, fala É hack de pesca Calma, calma Calma aí Vem, vem Ah, que que é isso, mano? Nossa, na verdade Dá uma porrada nos outros Na moral, velho Desgrama Uma moto horrorosa Daqui na minha frente também, caralho Viu quanto que a gente vai ganhar com esse negócio, velho Na moral O moleque deve estar procurando lá O emprego lá até agora, velho Ó, vamos ver aqui quanto dinheiro que a gente tá Ó, a gente tá com três mil e quatrocentos e vinte e nove Três mil e quatrocentos e vinte e nove Ué, não é que não, meu Deus do céu, cara Ai, velho Vamos aí Tem peixe pra caramba aí, doidão Ó, treze... Duzentos... Quanto? A gente ganhou duzentos reais, cara Porque as varas foi mil A gente ganhou duzentos reais, velho Duzentos reais Eu tô brincando, eu tô brincando ou não, então? Dava três e quatrocentos A gente ganhou duzentos reais de lucro, mano Porque tipo assim, foi mil e duzentos Duzentos de lucro Que isso, mano? Alguém fez errado isso aí, mano Ó, quem fez essa pesca, mano? Que isso, velho? Os peixes é esse, cara? Cadê o lucro disso, mano? Pô, a parada é a seguinte Vestão uns peixinhos ali Aparentemente pescar é maneiro Mas não lucra nada Porque você não lucra nada, velho Duzentos reais Tá de brincadeira, velho Se tu não for um bom pescador igual eu Não tem como, velho Você vai ficar doido ali Alguém cozinhando lá embaixo Os caras estão todos procurando emprego Olha lá Os caras lá Eita, pô Caralho E aí, aí, aí Fala aí, fala aí Fala aí Dá o papo, tio Viu o que você fez na minha moto? A moto ficou vermelha Deixa eu ver o que aconteceu com a sua moto aí, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Ué, ué, ué Tá doidão, mano? Tá doido ou arrombado, caralho? Ele quebrou a moto pra mim, mano Tá doidão, tio Me dá porrada uma machadada, fi Não vai se mostrar aí Se eu vim aqui eu te dou uma machada na sua nuca agora, vai O cara deu de doido demais, velho Ele vai se mostrar pra mina dele lá, tá ligado, velho? Eu ia dar outra nele, mas só que eu fui de boa, tá ligado? Só pra eu carimbar ele Só pra ele entender que se ele continuasse ele ia tomar outra machadada, tá ligado? Só um emprego bom pra nós não, pô? Pô, a melhor coisa que tem é pescador, tio É mesmo? Tomaram os... Fui pescar lá, fiquei... Mas é pra você usar a vara pra pegar peixe, não fazer outras coisas, velho Não, não Tô ligado, pô, tô ligado Ó, agora a gente vai de carteira, hein Pegamos o trampo de carteira Vamos pegar lá a parada E vamos direto no... No hospital, mano Tem que ir no hospital Olha aqui o que que tava bloqueando a gente Esse aqui, ó Polícia militar, ó Ah, aqui é a polícia militar, mano Olha aí, ó Força tática Será que não tem água aqui na força tática, mano? Será que tem água na força tática? Calma aí Fala, senhores Bom dia, bom dia, bom dia Aí, ó Ô, senhores Deixa um pouquinho de água aqui, de boa Tá lagado, tá lagado aqui, hein Tá lagado, hein Tá vazando água Ih, ó Enche de água, de boa Calma Aí, água de graça Menos mil reais Quatro mil reais, né Deixão de gastar quatro mil reais, filho Eu vou botar a roupa de carteiro também Tem que botar a roupa de carteiro Pra poder entregar as cartas Vou ficar entregando cartas desse jeito, né Aí Talvez dá mais dinheiro Vambora, vambora Vambora lá no carteiro Vamos trocar de roupa também Que isso, mano Que que é isso aqui, cara Que isso, doidão Isso daqui que tá muito errado, cara Isso aqui não existe, não Calma, para Calma Que isso, mano Olha essas roupas, cara Que roupinha é essa, irmão Bota em você Dá calor, tolho Cara Depende, mano Se tiver um solzão, velho Dá calor pra caralho Deixa eu spawnar Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, doidão Foi mal Foi mal Não era isso que eu queria fazer, não Calma, calma Nossa, o Falcão tá com raiva de mim agora, mano Ai, caralho Como é que eu vou trabalhar com esse cara, velho Vai querer me bater, mano E aí, mano Como é que eu vou pegar trabalho aqui agora, cara Foi sem querer, caralho Vai logo Vai, seu trouxa Ai, seu trouxa Ai, ó Começando aqui, ó Conseguimos pegar o trampo aqui agora Então vamos fazer nosso trabalho aí De entregar umas cartas, tá ligado? Na região aí, ó Fala aí, irmão Dá uma carona aí, bebê Ai Ô, caralho Cuidado aí, doidão Pra onde, irmão? Onde? Taxi, taxi, taxi Tá, meu Acho que ela conseguiu entrar aí, não Tenta entrar Aí, conseguiu, caralho Deixa o foda, eu Aí, sim Que doidão Atropela, vai Tá doido, pô Cara, eu tô trabalhando Vai, querendo bater Vai, 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 vai Atropela, pô Atropela, pô Tá doidão? Tá doidão aí, caralho Se você tá querendo atropelar eu aqui É K9, é K9, é K9 É K9, esse cara da moto aí É K9, esse cara da moto aí Olha o tamanho desse caminhão, cara Quero bater É, é tudo drogado, pô Esse cara aí Sabe onde é que fica o negócio do táxi, né? Tô ligado, tô ligado É que eu tô trabalhando aqui, mano Só fazer uma parada aqui Calma aí Só sair, pô No seu tempo De boa, de boa Tá ligado que esse cara vai ficar aqui Até quando terminar de trabalhar, né, mano? Não vou levar a lugar nenhum Eu não sou agora, eu sou taxista Ganha muito isso aí que tu tá fazendo, carteiro Dá dinheiro, mano Nossa, eu tô ganhando grana aqui, fi Não faz ideia, mano Tá falando na ironia, né? Ironia? Sabe quanto que eu fiz de lá pra cá? Fala aí 2k e meio, fi Em um minuto Teu Tá dando um papo, caralho Deixa de mentir, doidão Deixa de mentir, fi Eu tenho cara de mentiroso? Sei não Carro de pai de família ali, ó Olha o Grêmio Olha o Grêmio Olha o Grêmio, caralho É aqui que você tá querendo vir, no Grêmio? No bagulho do táxi Táxi? Ah, táxi, pô Por isso que você tá falando O negócio do Vitória, velho Você é chapadão, hein, mano Ué, mano É que eu não sou táxi, tá ligado, velho? Mas tá de boa Caralho, você é muito feio, fi Ué, ué, ué Mas eu não uso máscara É Tô usando porque eu tô gripado Olha o teu olho, pô Olha o olho de arrombado, do caralho Olha o preto, nunca vi isso, velho Olha o teu, olha o teu barro, amarelo, pô Derramou, foi água sanitária, aí Ficou descolorido Não sei o olho preto, pô Olha o olho de cobra, caralho Tá dando de doido? Ah, olha o de psicopata, pô Caralho, o psicopata Olha o de trouxa E tu, com esse teu cabelo verde, aí Ah, aqui é cabelo de quê, pô? De quem manja, caralho De quem manja é rola, só Ah, aí tá dando de doido, caralho Vai me deixar no táxi logo, mano Na moral Calma, caralho Eu tô trabalhando, tio Isso aqui tá dando dinheiro, tá, irmão? Tá, viu, deve dar É, quer house preto, irmão? Quero não, obrigado, viu Pode crer, irmão Que a boca ficar, tá ligado? É, quando você chupa, você fica a boca ardendo? Cara, é quando eu Quando eu boto o house na boca, não É o nome da minha parada, é house, mano Não, nada Fica ligado Tô engraçado, né, bicho? Ah, bicho, na moral, velho Tu não vai me deixar lá, não, é? Calma aí, cara Tô chegando, tá vendo que eu tô chegando, não? O cara vai comigo até na casa do caralho, filho Tô trabalhando, tio Tá doido? Tô ganhando dinheiro aqui, velho Trabalha onde, irmão? Na casa da tua mãe Tô brincando, tô brincando Tô dando de doido, caralho Trabalha onde, tio? Se eu tô indo pro táxi, quer, é porque eu vou trabalhar de quê? Bom, talvez você tá querendo pegar um carro lá, caralho Vai ir de táxi em algum lugar Tem como tu me deixar lá ou não? Tem, caralho Calma aí, doido Eu tô terminando aqui a parada É que tem tempo, caralho Tem tempo, fi Tu vai ir pra esse evento aí que vai ter do rodeio? Rodeio, pô Rodeio pra na tua cara Aí você tá dando de doido, mano Ai, ai Sempre tem um otário que cai, velho O cara vai ficar comigo até Ai, ai, piada Até na casa do caralho, dedão Só por causa dessa piadinha dele, na moral, velho Só por causa dessa piadinha Amufinou, foi? Oi? Hã? Que que é, cara? Amufinou aí, pô Tu ficou calado? Não, dedão É que eu tô trabalhando Tô terminando aqui, velho Aqui tem tempo Já entendi que tem tempo Tá nervoso aí, falando Todo estressado Ué, cara Calma, dedão Calma Calma o que, pô Tá tudo estressadão aí, velho Ué, ué, ué Que estressado Você é consultor de estresse agora? Sou Eu tô psicólogo Como você tá? Qual que é o seu RG? Que RG, doidão? Tem que ter registro de psicólogo Qual que é? É carteirinha, otário Carteirinha? Você é estudante não, pô Você é psicólogo Meu Deus do céu É que nem quando você faz direito Porque você tem a carteirinha da OAB, ô burro Eu acho que não, pô Lá é diploma, pô É carteira da OAB, cara Aí você nasceu burro mesmo, né, mano? É Foi Caralho E o cupom? Ei, agora tá engraçado, viu, visto? É doido Ah, cara Tô perguntando Tudo é engraçado, caralho Não é pra falar nada que é engraçado Eu sou palhaço Tá bom, então Eu vou perguntar, viu Pra tu sentir um pouquinho mais feliz Que tá muito triste Que cupom? Ah, cupom Tonhão, caralho Eu tô falando Ah, tá bom Vai comprar a moeda VIP Ah, tá bom Não é, pô Tô dando falta Ah, tu quer o Tonhão, né, então? Não, não é o não Ah, tá Eu tô divulgando pra ele, tá ligado? Ah, tá Eu vou ganhar a porcentagem dele Tá bom Tá devendo pra ele Pra tá fazendo Propaganda de graça Ah, tudo Tudo tem um preço, né Eu tô ganhando dinheiro, irmão A moral, filho É mesmo, bicho Cara, eu não sei o que Que tem dentro dessas cartas Mas eu tô ganhando Quase 600 reais Cada cartinha, pô Tu é doido, bicho Tentar é bom, viu Ah, cara Já não é não, bicho É mesmo Canta uma música aí Você tá cantando música? Sei Qual que tu quer? Mano, aqui tu sabe Aquela que vem na sua alma Agora, velho Eu vou cantar uma música boêmia Pode ser? Ah, é que é isso Que eu quero ouvir, pô Naquela mesa Ele sentava sempre Me dizia sempre Eu quero viver de melhor Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Do nada Naquela mesa Ele juntava a gente Contava contente O que fez de manhã Que isso? Caralho Se tu continuasse aí Ia ser doido, hein? É Agora sabe o que seria bom Se tu continuasse indo pro taxi Sei lá Que tu tá indo ao contrário Tá, pô Mas a parada que eu tenho que entregar É aqui Calma aí Eu tô chegando Tu ainda não terminou, bicho Tu é doido? Aí, caralho Aí tá acabando Tá acabando Tá acabando Bicho, eu tô achando É que tu tá gostando muito de mim E tá indo pro lugar aí Pra eu ficar mais Não pode tudo não, né, doutor Tá doido de doido, fi? Mas é sinistro, fi Nosso cara aí Ô, peraí O que que é aí? É, então Tem que entregar uma carta Pra alguém em cima, tio Minha, essas ideias aí, doutor Seguinte, é Esse cara aqui do maior Tá comigo não Eu tô sozinho É É que ele pediu carona Pediu carona, tá ligado? Deixa eu explicar É porque esse bobão aqui Ele tá meia hora Entregando cartas E não me deixa no meu local É, ele é todo bobão É idiota, mano Ele falou Me deixa em qualquer lugar Então, eu tenho que subir Aqui vai entregar a carta Eu pedi pra tu deixar ali atrás O bobão Aí, por que não pode ser aqui? Ué, aqui Não pode ser aqui Então você desce É, e aí Por que não pode ser aqui? Tá bom Valeu, valeu Valeu, Xeré Tô de doido O cara doidão, tio Isso aqui, ô, de palha É Pra o Seide Dentro Eu? Se entregar essa cena aí Você tem que descer doido Do carro ou não? Não Se descer dá ruim? Não De boa, irmão Vou lá Eu ia ferrar com ele, tá ligado? Deu de doido, pô Mas deixa queda Deixa queda Vambora Vou entregar aqui Uns paradinhas aqui em cima Aqui Aí a comunidade zona Tá em cima Os caras aqui Vai dar de doido Trazer um monte de cara Aqui pra favela Tá ligado? Essa favela Ela é bonita, hein? Ó Ó O carro atrás de mim Me guiando, mano O carro tá acompanhando Até o cartão, pô O carteiro aqui Tá ligado? Deixa eu trabalhar sozinho, pô Eita, caralho Opa Tá que dá ruim, dá ruim Falar alguma coisa ali Só fala um opa, tá ligado? Pra não dar merda, tá ligado? Calma aí Cara, que favelona, mano Não acaba não, né? Vou voltar, né? Tem que voltar Com prometido aí, ó Batemos mais de mil likes aí Então a gente vai abrir uma caixinha Se você quiser abrir caixinha também no servidor Tem um cupom Tonhão Se você botar lá cupom Tonhão Você ganha desconto E além do desconto Você ganha também a minha sorte, tá ligado? Porque se eu tô tirando isso aqui Você poderia ter tirado no meu lugar Então eu tô distribuindo sorte por aí, tá ligado? Usou o cupom lá, mano Botou a moeda Vem aqui, ó E olha a sorte Olha isso aqui Uma moeda Olha o que uma moeda faz, ó O que uma caixa faz Olha isso aqui, olha isso aqui Aí Pronto Já posso invadir a favela Já ganhei a pistola, tio Já ganhei a pistola Tranquilinho Mano, por que eu ganhei uma pistola, cara? Exatamente, doutor Eu tô trabalhando muito, né? Levando tora Essas paradas Nas costas E aí Levando tora? Sim, sim É um trabalho que dá muito dinheiro, doutor A gente leva muita tora Meu objetivo é levar mil por tora Mas você carrega isso no caminhão, não? Então, mas aí eu tenho que botar a tora nas costas e depois levar no caminhão Tá bom, bicho É complicado aí, viu? É complicado, doutor É o que a gente precisa pra sobreviver, né, doutor? A gente tem que fazer de tudo Vou botar um soro com a glicose no senhor, tá certo? Isso, senhor E leve água pra esse trabalho É, então É que a água na cidade também tá caro, doutor É complicado Como é que o senhor tá aí? Tá melhorando? Tô melhorando, doutor Tô melhorando aqui Eu tô sentindo algo entrando em mim aqui Tá ficando bom, doutor Na verdade é um soro É, então É isso Tá entrando, doutor Tranquilo Eu vou pegar a luz da chamadiga, né, filho? Eu fiz minha ficha, o senhor vir lá? É só esperar lá É só esperar que a gente chama Sim, sim Deve ter nascido de nove meses, querido É Tranquilo, senhor Qualquer coisa é só o senhor chamar, tá certo? Valeu, doutor Eita Alguém chegou no estilo aí Ah, tem que botar essa daqui pequenininha Doutor tá chamando os dois, ó Vambora, vambora, véi Vou meter o pé daqui Vou meter o pé daqui A parada aí, vai morrer Cuidado aí, pô Ah, tu de novo Sabia que tu gostava de mim Vou entrar no carro Ah, eu ia gostar de tu, caralho Vai lá na famela de novo, mano Não, não, não Não, não Ué, ué, ué Você tá dando a gente doido? Não, deixa ali o negócio do serviço Que negócio de serviço? O centro comercial do serviço Ah, pode crer, doutor Vai entregar a parada aqui na frente Tá, vai No seu tempo Você tá muito estressado, pô Canta uma música aí, caralho Não, pô Ó, Yang Flu É, Yang Flu aí, né É, cara Então é da onde? Eu? Hã? Tô do movimento aí Movimento, ó Do movimento Tô do movimento mesmo Hã, então dá aquela Movimentada aqui em cima Arrombada Tá vendo aí, Drachão? É, tá aprendendo É, irmão, tá vendo? Acalma aí Que ela tem que ali Entregar uma parada Tá bom, pô Já entendi E o curso vai entregar Tá safe, caralho Tá estressadão, mano Canta música, caralho Tá aparecendo um papagaio Repetindo aí, pô Já entendi, já Ah, pô Só tô falando só, tá ligado? Tá bom Ó, vou fazer um ser gente boa Contigo, tá ligado? Não, vou Ser gente boa Tá, fala aí Vou pegar o carro pra tu, cara É teu Caralho, que favela massa É, meu Deus Favela vai ser Não tem que fazer isso comigo Mentira É, sua favela é tua Aí, o carro é teu, caralho Vai embora Valeu, valeu, Shrek Ah, é nóis, meu Deus Salve, salve, tia Tamo junto, cara Tia Paula Tejando de Oliveira Tamo junto Ah, ele vai ficar me esperando lá fora agora Tá ligado, velho Calma Ó Que isso, mano Olha isso Ó Ó, ele é muito Ele é muito pequeno pra mim, ó Meu Deus Que que é isso, cara Ainda bem que ele tem amortecedor, hein, mano Nossa senhora O vidro de trás já foi embora O vidro de trás já foi embora, hein Olha isso O carro tá desmontando Antes de eu vender, cara Eu vou vender assim Tá doido O carro parece uma banheira Que isso, irmão Calma, tio Ah, é o Toretto Aqui é o Toretto, mano Aqui é o Toretto Ó, vamos dar aquela empinada Vamos ver se dá Ah, que isso, tio Ó O carro empina, fi Ó Ó Vem, parece essa Limpina Bum Tô aí, ó Aí, é empala mesmo, ó Empala SS Caramba, na moral Isso aqui é foto do Que isso? Que isso, mano Vai quebrar meu carro só arrombado Que que é isso, mano Virou um helicóptero Eita, caralho Ainda é, doidão Que que é isso, irmão Aquele carro lá eu quero, véi Moreno Você curte então o carro? Calma aí, calma aí Calma aí Beijar o meu cabelo Cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu porroseei até o dia clarear Tá aí, caralho Eita, caralho Aí, cantou, hein Aí, cantou, hein, cara Caralho The Voice? É The Voice isso aí? Aí sim, hein, doidona Aí, cantou, hein Meu amigo, acho que bate Não sei o que aconteceu, não Opa Tranquilo, tranquilo Segundo trabalho, é aí? Ué, eu peguei o telefone aqui, mano Deixa eu tentar Aí, ó Descantado, deu um bom esse trabalho aí? Ué, é o que dá mais dinheiro, filho Ah, esse filho dela diria pegar na vara Ah, pega na mim então, caralho Falando de doido, seu trouxa Aí, caralho Agora nós vamos consertar uns postezinhos, hein Podia ser um uno com escada Podia, né, mano Um único em escada e nos locais, velho Mas esse trampo aqui é novo, tá ligado? Esse trampo aqui é diferente Ai, ai Pegamos o trampo de eletricista Pegamos o trampinho de eletricista Estamos indo no primeiro lugar Pra gente poder consertar Aparentemente tem um lugarzinho Pra gente poder consertar aqui Falando que esse trabalho aqui É o que mais paga, tá ligado? Eu acho que é agora que a gente vai ficar rico Acho que é agora que vai dar dinheiro, hein Agora onde que é? Eu não sei Tô sem luva, hein, mano Ela tá fazendo parada sem luva, cara É porque a gente é sinistro, eu acho, velho Meu Deus do céu Isso passa aqui? Meu Deus Não sei como que passou ali, não Não sei como que passou ali, não Aí, ó Chegamos aqui no transformador Aqui, ó Vambora, hein Chegamos aqui no localzinho Vamos ver como é que é esse trampo aqui, ó Eu tô sem luva Mas a recomendação mundial É pra você usar luva Quando você for mexer com eletricidade Se você não tem a habilidade Pra mexer com eletricidade Chama o cara que sabe, tá ligado? Vamos aqui entrar aqui, ó Aqui não vai jogar agora o Amogance Ó Tem que vir certinho aqui e puxar Tem que vir aqui certinho e puxar E se eu puxar errado? E se eu puxar errado? O que que dá aqui, hein? Se eu puxar errado e botar aqui Que isso, irmão? Nossa senhora Você causou curto no equipamento? Eu fui demitido? Eu fui demitido do trabalho ou eu tô doido? Ah, não Eu fui demitido, velho No primeiro negócio que eu fiz Ah, que isso, cara? Eu nem trabalhei direito, velho Ah, não Por que que eu fui testar esse negócio, cara? 100 reais de multa Eu paguei Eu paguei multa ainda Ah, que isso, velho Eu vou voltar lá, mano Aí, ó Vou quebrar o carro Não consigo nem sair do local direito Não, é o primeiro dia É o primeiro trabalho que eu fiz Eu vou pedir desculpa Eu vou pedir desculpa Eu vou falar com eles lá Que... Deu um pouquinho de daltonismo, tá ligado? Eu esqueci a cor, tá ligado? Qual é, doidão? Foi sem querer a parada, tio Aí, ó Ô, chefe, desculpa Ué? Ué? Não, tá de boa, tá ligado? Desculpinha aí, tá ligado? Nem queria roubar seu telefone, tá ligado? Vou estar de volta aqui Tranquilinho, pô Aí você entrou em serviço Tranquilo, tranquilão Voltamos ao nosso trabalho Voltamos ao nosso trabalho Voltamos, voltamos Aí, cara, agora sim Agora vamos trabalhar honestamente sério, cara Agora sim, vambora, hein? Ó Focado, focado É um trabalhador honesto Trabalhando pela noite da madrugada Que é o melhor horário Muito tranquilo, muito calmo Já vi, errei ali Mas a gente pode ir reto Porque as ruas não são fechadas Vambora, hein? Não, agora vamos fazer direito, ó E a gente conserta aqui Aqui, aqui Amarelo aqui E aqui, aqui Aí, ó Ligamos Pá Safe, cara E aí sim 235 reais Mano Pra dar a luz Tá safe, mano Pra dar a luz Tá safe, velho 235 reais A gente não fez nada direito Tá ligado? Ó, aí, ó Ah, aqui é a base do Vitória Que o cara tava querendo Aqui que é a base do Vitória, ó 1997, ó A gente mete aqui dentro Lá em cima, ó No poste Ah, é pra consertar poste agora aí, ó Aí, agora sim, ó Ai, caralho Aí, vambora, hein Aí a luz já tá acesa Pegamos aqui todos os equipamentos Aqui atrás agora também Deixa eu pegar aqui É no poste ou é lá em cima? É aqui, né? Ué, é onde, mano? O que eu faço pra ir lá em cima? Ah, aqui é escada aqui, ó Aqui é escada, né? Você já tem uma parada aqui Um quadro de energia mesmo, mano Ali, ó Aí, vamos consertar aqui Que isso, mano? Bora, não tem que consertar direito isso aqui Senão vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Adeu! O que esse cara tá fazendo aqui, doidão? Nossa, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Calma Calma aí, calma aí Deu ruim É... Problemas técnicas aqui Calma, calma aí Rapidinho É, cara Tipo assim A gente já trabalhou de tudo E tudo não encaixa em nós, tá ligado? Nada encaixa, mano Eu não sei mais o que fazer, não, velho Pra poder ganhar dinheiro nisso aqui, velho Já tentei de tudo, tá ligado, velho? Eita, p*** Passei por cima de alguém aqui, mano Tá cheia lá Ah, tá dando dinheiro, minério, hein, fi Minério dá... Se que é dinheiro, é minério, irmão Mas tá cheia Meu Deus do céu Essa moça tava aí agora? É, eu vi ela sair agora, né? Ué! Tá entrando no quarto da mala, né? Caralho, eu acho que eu tinha atropelado ela, mano Acho que ela foi pro céu, mano Sei lá, velho Anjo, vai pro céu, anjo? Que isso, mano Para com essa p*** Ó, lenhador aqui, ó Trabalha com lenhador Não, essa gasolina não faz sentido Acabei de pegar o caminhão, cara Ah, olha aí, velho Meu Deus Mano, nada dá certo, cara Que que eu tenho que... Que que é isso, mano? Que que tá acontecendo, velho? Eu não consigo fazer nada, velho Acabei de pegar o caminhão Ele tá sem gasolina, cara Não tem mais o que fazer, não É... Não sei se esse é... É destino, tá ligado, velho Daqui a pouco eu sou roubado, tá ligado, velho Não tem nem como Mas eu vou ser o único roubado da cidade Você vai ver Ó, o caminhão não sobe O pôs de gasolina tá ali na frente, irmão Aí, tá aí É só virar direito o pôs de gasolina Ah, não Não faz isso comigo, não, velho Eu não vou empurrar um caminhão desse, não, velho Vai, não vai chegar, eu acho, velho Eu vim comprar comida ainda, mano Eu vou morrer de fome sem gasolina, cara Vai, cara, o poço tá aqui do lado, velho Cheira gasolina, cheira Cheira igual cachorro, vai Cheira gasolina e ganhando um pouquinho mais, aí Aleluia, meu Deus do céu, velho Eu não vou ter dinheiro, quer ver? Tem dinheiro Nossa, eu não vou falir nisso aqui, velho Não, calma aí Vamos botar mil reais, velho Mil reais de gasolina Abastecer, tá doido Não, machado nós temos, pô Impossível que eu perdi meu machado Tá aqui, cara Vai deixar like aí Deixa like, deixa like Pronto Tem 600 pessoas na live com uma batidora É, mas vai acumular uns likes Meu Deus, para Para, para, para Aí não, aí não Aí deu de doido, mano Aí deu de doido, velho Ah, vai pra casa do caramba, caminhão Ah, velho Sei lá, mano Hoje não dá, não Hoje eu cansei, velho Ah, velho Não dá, mano Tudo que a gente vai tentar fazer Dá errado, cara Que que é isso, velho Que desgrama, cara Pô, na moral, velho Ganta o desgrama Gastei dinheiro pra caralho Nessa desgrama, velho Gastei, foi mais de mil dólares Nisso aqui, cara De gasolina, velho Vou quebrar tudo aqui embaixo Aí, desgrama Fecha, vai Fecha Só tem um mecânico O cara não vai sair da mecânica Ah, desgrama, velho Já era, já era, já era Ah, né Hoje não deu não, velho Hoje A gente tá aqui há quatro horas e meia Tendo fazendo alguma coisa Sempre dá errado, velho É o que eu vou mostrar Não, velho E aí Ah, tá A gente tá Tinha 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 Meio Tinha 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 Ah mano, nem a pipa cara. Cadê a linda pipa cara? Sei lá mano, a pipa não tá com linha velho. Um paraquedas aqui eu pulava nessa pedra aqui velho. Tem alguma pedra que dá pra pular de paraquedas velho? Acho que eu vou dormir aqui na tora mano. Eu vou cair! Ele tá de sacanagem mano. Meu Deus cara. Ai ai ai, o que que eu fiz mano? O que que eu fiz para receber isso tudo hoje mano? O que que eu fiz cara? O que que eu fiz mano de errado velho? Não é possível isso aqui não cara. O que que eu fiz alguma coisa de errado para alguém cara? Não tem como não velho. Subi numa moto ali do nada tio. Uma moto com dois em cima. Eu vou ficar com um machado na mão que eu não sei quem é. Não sei o que que é, quem é. Vai pegar a tora lá 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 lá. Vai pegar ali ó. Vai pegar madeira ali em cima de moto né. Quem vai pegar madeira de moto mano? Falta ser roubado nessa desgrama aqui agora velho. Eu vou naquela pedra ali e vou me jogar lá com um paraquedas. Tá ligado velho. Você pega tipo pedaço de papel, pedaço de pano. E embarrar na mochila. Aquela mochila que eu já tava usando ó. Aí você vem e bota o paraquedas ó. Na moral velho. Se eu pular aqui e não abrir o paraquedas velho. Eu acho que não vale tá ligado? Não vale mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma analisada aqui. Eu nunca errei o pulo de paraquedas. Tá ligado velho. Aqui tem uma ondulação. Mas pra cá? Pra cá pra frente é buraco mano. Aqui é GG. Vou pular nessa reta aqui velho. Aqui vai tio. Aqui vai. Aqui vai. 3, 2, 1. Foi. Aqui vai. Não dá não velho. Eu sei lá velho. Cara, não me deu a opção de abrir o paraquedas cara. Onde você já viu isso? Na moral. Eu pulei e o cara ficou na posição de abrir o paraquedas e não abriu o paraquedas. Eu fiquei apertando o paraquedas toda hora. Eu não sei mano. Só faltava isso aqui velho. Só faltava isso velho. Bom, é isso aí né. Eu vou dormir aqui perto das toras hoje. Amanhã a gente acorda aqui pegando tora. Tá ligado? Tô dormindo aqui. Tô relaxado. Paraquedinha aí. Foi só para dar uma deslizada. Isso aqui é tudo lodo. Tá ligado? Amanhã a gente acorda aqui já pegando tora. Que é nosso trabalho principal. Por isso que eu já fiquei aqui. Tá ligado? É um soninho. É um soninho. Tô com sono. Dormir. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Compartilha. Até o próximo vídeo. Porque hoje, meu amigo. Que deu de azar. Tá de brincadeira. Se você quiser ver mais detalhes desse azar. É só você ver na live completa mano. Que eu não consegui fazer nada. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Fui Bando de News. Tchau. Tchau.